É isso aí, Chicão, uma emenda parlamentar do deputado estadual Cironi Deiró contempla a rodoviária interestadual aqui do município de Cacual. O projeto visa a revitalização, não só do prédio, mas também dos arredores. Hoje, deputado, uma emenda importante aí que vai contribuir muito com a nossa rodoviária de Cacual que tendo em vista, né, já está bastante deteriorada e isso vai ajudar muito. É, foi liberado junto ao governo do estado de Rondônia um valor de 1 milhão e 500 mil reais mais 245 mil de contrapartida da prefeitura. Esse recurso já está na conta da prefeitura, essa obra já foi licitada. Conversei com o prefeito, com o vice-prefeito, estão aguardando aí só o período chuvoso passar para iniciar essa obra aqui em Cacual. Essa obra é uma necessidade antiga aqui do Cacual. As pessoas que usam diariamente essa rodoviária, passageiros, taxistas, mototaxistas, o comércio no entorno, sempre pediu pela reforma dessa rodoviária. Cacual é uma cidade bonita, uma cidade pujante, mas quando a pessoa chegava, desembarcava, tinha essa visão ruim da rodoviária de Cacual. Então vamos fazer aqui um trabalho de revitalização, de reforma, trocar o telhado, fazer uma urbanização aqui no entorno da rodoviária, valorizando as pessoas que aqui chegam, valorizando aqui os bairros no entorno da rodoviária e trazendo mais conforto para os passageiros e para as pessoas que trabalham no dia a dia aqui na rodoviária de Cacual. Então esse é um trabalho nosso como parlamentar, um anseio da população de Cacual e esse ano, 2021, com certeza, será executada essa grande obra aqui no município de Cacual. E aqui no pátio da rodoviária, deputado, também a gente tem informação que será feito um projeto de arborização. Isso também serve para atrair também os turistas, quem passa aqui pela rodoviária, no caso. Isso, será feito um trabalho no entorno aqui de urbanização disso aqui, vai mexer em toda a estrutura, estacionamento, a localização do ônibus, onde os ônibus vão parar. Será feito um grande trabalho aqui na nossa rodoviária, valorizando esse local aqui, que está já praticamente no centro da cidade. Então, assim, dando mais conforto às pessoas que trabalham aqui, que usam e possam desfrutar desse grandioso espaço aqui na cidade de Cacual. E a gente está bem aqui próximo ao setor atacadista, com certeza, e isso serve como fomento para esse comércio local aqui. Com certeza, o setor atacadista é um setor forte, pujante aqui na cidade de Cacual. Sempre brigou pela melhoria aqui desse ambiente, da avenida, da rodoviária, e agora vai ser uma realidade aqui no ano 2021, com um recurso colocado por nós, de 1 milhão e 500 mil, e a contrapartida da prefeitura. E quero aproveitar a oportunidade e agradecer aqui o nosso governador, o coronel Marcos Rocha, que tem liberado, pagado as nossas emendas, não só da rodoviária, mas várias emendas, recursos, nós trouxemos para Cacual, está na conta da prefeitura, e fica aí o nosso agradecimento ao nosso governador, que tem feito aí um excelente trabalho dentro do estado de Rondônia. Acessou o período chuvoso e o início das obras? Com certeza, estamos acompanhando, acompanhamos a licitação, acompanhamos todo o processo, já conversamos com o prefeito Adailto, e ele nos garantiu que assim que terminar o período chuvoso, ele dá ordem de serviço, começando essa obra aqui em Cacual.